Nos próximos dias, a temperatura, a gente já sabe sobre isso, não é novidade, que vão despencar aí no estado de São Paulo. A gente já deu isso aqui no programa antecipado, falando da formação de uma frente fria que vai espalhar aí pelo Brasil na massa diapolar. Vamos falar sobre isso diretamente já com o nosso entrevistado, que é a Antoniane Arantes, nosso entrevistado Antoniane Arantes, que é engenheiro agrícola da CATE, membro da rede Data Clima. Boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Você viu que o Francisco estava falando agora há pouco sobre a questão das viadas. Aí no meu estado de São Paulo, que eu estou morrendo de saudades, aí também caiu bastante as temperaturas. E o pessoal está falando para mim ali que São José do Rio Preto, Araraquara, bem para o interior de São Paulo, despencou a quase 4 graus. É isso mesmo? Perfeito. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores. São Paulo está bem frio. A gente está vivendo aí as consequências dessa passagem, desse ciclone extra-tropical ou subtropical, que ontem ele estava ali no litoral do Uruguai, subindo o Rio Grande do Sul, e hoje ele já começa a se afastar. Quando a gente pega as imagens que o Inemete fornece para a gente ali, via o satélite Góes, a gente vê que ele já está se afastando ali do litoral. São Paulo está bem frio. A gente tem ali as regiões mais do norte e noroeste do estado bem afetadas. A gente tem mínimas até de 2 graus. Região ali de Guaíra, Barretos e região de Campinas aqui por volta de 5 graus, de temperaturas mínimas. Então, as consequências aí, principalmente para pomades novos, de lima ácida, café, e em especial e muito forte, olericultura. Então, essa é a noite que esperamos aí que os impactos da geada sejam mais intensos. Então, o produtor rural tem que estar agora na correria para se preparar para essa madrugada. A gente tem informações, inclusive, ali perto de Arassatuba, onde tem bastante trabalho com a pecuária, que o gado sofreu bastante com a pastagem ali. A gente sabe que tem que ter um cuidado com a alimentação também, porque, de uma certa forma, o gado que fica bem livre ali, na hora de você fazer a alimentação, deixa solto, o pasto também fica congelado, tem que ter uma atenção especial. E na questão também do próprio clima, né? Porque é um momento ali que, se você deixa muito solto os animais, ele acaba tendo aí problema com a própria friagem, né? Não, perfeito, Marcelo. A nossa equipe da rede Dataclima, a gente solta boletins mensais. E o boletim desse mês, inclusive, nós colocamos técnicas para os envolvidos aí com a bovinocultura de corte de leite com relação a esse manejo da pastagem, que é muito importante, porque a gente tem um efeito combinado em São Paulo dessas geadas que estão chegando agora de forma antecipada com a seca, que a gente já estava vivendo de uma forma muito intensa. Então, assim, a gente até conversa aqui que agora a gente está passando aí pelos extremos climáticos. Então, é um momento preocupante. A Secretaria da Agricultura do Estado, preocupada com isso, já tem colocado linhas específicas para auxiliar o produtor rural paulista nesse momento aí de dificuldade para não pesar tanto no bolso do consumidor final. Porque o momento é preocupante. O preocupante, a gente sabe que no interior de São Paulo a gente também tem muita produção de cana-de-açúcar. Quando você sai ali, Araçatuba, São José do Rio Preto, vai descendo para Ribeirão Preto também ali, é um cinturão muito forte desse setor que também sofre muito quando acontecem geadas, quando as temperaturas despencam. Nas altas temperaturas, a gente sabe que tem um risco de incêndio. Quando cai bastante também, as folhagens queimam muito. Ou seja, é a diversidade aí do clima que tem que ficar muito de olho, né? Perfeito, Marcelo. O ano passado a gente teve três ocorrências de geadas intensas e esse cinturão que você comentou, que pega ali as cuestas basálticas do estado de São Paulo, região central, fica bem afetada, em especial a geada que agora a gente está vivendo e também o fogo. Os eventos de incêndio que nós tivemos o ano passado também trouxeram grandes consequências aí ali na época de setembro e agosto. Então, o momento é de se preocupar, porque o ano passado a gente chegou a ter um impacto aí no setor canavieiro de até 30%. Então, tiveram áreas de baixada de canaviais e quase toda a produção de cana se perdeu, porque não tinha qualidade para se até se mandar isso para as moendas. Então, não existe setor da agropecuária que não esteja sendo afetado por esses efeitos climáticos. Por isso, a atenção ao clima tem que ser constante, que os estados todos se preocupem com isso e órgãos como o Inemete e outros ao redor do país tenham força para preparar o setor para todas essas adversidades que são colocadas para esse setor tão importante da nossa sociedade. Muito bem, Antônio. Vamos ficar atentos nessas questões que estão acontecendo. É um momento que a gente tem que estar mostrando para o nosso telespectador, para o produtor, o que se deve fazer. A gestão do clima também é muito bom. Quero agradecer aqui a sua participação por mostrar o panorama, como é que vai ficar no estado de São Paulo. Os amigos produtores, vamos ficar em alertas aí. E é claro que quem precisar de informação pode entrar em contato com vocês também, né? Perfeito, Marcelo. A Cátia é o órgão de assistência técnica e extensão rural do estado de São Paulo. Ele está sempre de braços dados para auxiliar o produtor rural e fazer com que toda a nossa agricultura e pecuária aconteça da melhor forma possível. Vendo o produtor rural aí como um grande parceiro na conservação de todo o meio ambiente que nos rodeia. Então, se o momento é preocupante, vai ser o setor impactado, então a nossa secretaria, a Cátia, vai auxiliar o produtor rural nesse momento de dificuldade. E nos diferentes estados, procurem os órgãos de assistência técnica e extensão rural para auxiliar vocês aí, produtores, que estão na lida diária do campo. Com certeza. E vocês fazem um excelente trabalho aí na Cátia. Eu que já fiz muitas reportagens aí. É um excelente coordenador de assistência técnica integrada. A gente precisa desse trabalho de vocês para ajudar os nossos amigos do campo. Boa noite para vocês. E vamos cuidar dos nossos amigos produtores aí, alertando eles sempre, viu? Boa noite. Boa noite. Obrigado, Marcelo. E força a todos os produtores rurais aí e todos os ouvintes. Com certeza. Vamos rezar para subir logo as temperaturas.